Fala galera do Deu Merda! Deu merda pra mim, deu merda pra você e deu merda pra todo mundo! A gente não sei se vocês repararam alguma coisa diferente em mim, sei lá... Aqui, assim... Então gente, tive que cortar o cabelo porque a parte azul do meu cabelo tava muito quebrada Tava todo ressecado, eu decidi cortar pra recomeçar tudo de novo Pra hidratar o cabelo, deixar o cabelo respirar Um pouquinho sem química, sem tinta, sem descolorante Sem o azul de metileno E agora vamos voltar ao assunto da semana O assunto de hoje, gente, é inveja Realmente a inveja é o pior sentimento existente na face da Terra Eu sinceramente não sinto inveja, até porque eu não gosto de nada que é dos outros A questão é que a inveja tem que ser cortada desde pequeno Minha mãe me ensinou a nunca cobiçar o que é dos outros Até porque cada um tem o que merece Nós somos seres humanos, somos capazes de tudo Ninguém é formado por 100% de qualidade ou 100% de defeito Se você já sentiu inveja de alguém, por mais que seja um sentimento ruim, o que você tem que fazer é não deixar esse sentimento que é a raiz dentro de você Por causa de inveja, pessoas têm seus relacionamentos destruídos A velha faz destruir amizades A pessoa invejosa é capaz de tudo De tudo Faz fofoca, cria intriga, mente Até nem pode tirar a tua vida E não vem falar que quem tem inveja de pobre é mendigo não, porque esse daí é caô Porque nem sempre a sua inveja é por causa de bens materiais que as outras pessoas têm e que você não pode ter Porque bens materiais a gente compra, a gente trabalha pra comprar O pior de tudo é a inveja da felicidade dos outros Que você não é feliz e não aguenta ver a felicidade dos outros Isso que é o pior, não sei o que é mais doentio É a pessoa que tem inveja da felicidade, do seu jeito de ser, das tuas amizades, do seu namoro Ainda mais quando tu namora uma pessoa, que é outra pessoa, que ele é namorar E você se prepara, se prepara Tu deixa sua namorada ou seu namorado informado de tudo que você faz Com quem você encontrou, com quem você deixou de encontrar Quem você abraçou, com quem você dançou, com quem você beijou no rosto Quem você cumprimentou, tu informa tudo, tudo, tudo Porque isso daí evita fofoca, mal entendido Evita tudo O pior de tudo é que o invejoso não tem limites Ele faz a intriga, conta a mentira e depois vai ver se deu certo Porque esse tipo de pessoa é que nem Casas Bahias Dedicação total a você Por mais que ela não tenha o seu Facebook, ela vai lá te stalkear Ela vai olhar o que você fez, o que você deixou de fazer Então gente, o infelizmente que a gente tem que fazer É não ficar demonstrando a nossa felicidade Porque a pior coisa é a pessoa ter inveja da nossa felicidade Então não demonstra não Fica na tua, não fica fazendo propaganda Que tua namorada é maravilhosa, que teu namorado é maravilhoso Que ele te dá tudo, e que aquilo, e isso, e bababá Porque gera interesse É propaganda de peça de roupa que tu quer vender, que tu não quer mais Aí tu arranja dinheiro em cima Entendeu? Mas agora de amigo, namoro Não fica fazendo muita propaganda não Você sabe que é feliz, o que importa é você saber que você é feliz Que você está feliz com a pessoa que você escolheu Que você é feliz com as suas amizades E o resto que se exploda Por isso que esse tipo de gente quando vem me perguntar E o namoro tá bom? O PEC fala assim Ah, namoro é muito chato Não, namoro é muito chato, muito enjoado namorar Tem que ficar se prendendo Tem que sair pra tudo quanto é lugar junto É muita regra É discussão boba Muita DR em qualquer momento Falo logo assim e corto o assunto Porque ninguém precisa saber que o namoro é ótimo Que a gente se entende Que a gente se compreende Que a gente é amigo um do outro Ninguém precisa saber disso Quem muito anuncia, cria clientela, minha filha Entendeu? Então faz o teu quietinho Fica lá vocês no canto quietinho Ficam na boa Tá? Não fica... Fica esfregando a felicidade na cara dos outros não Fica não Sabe por quê? Por mais que você não queira Ficar esfregando a sua felicidade na cara dos outros As pessoas se incomodam E isso vai ser ruim pra vocês Então é isso, gente Deu merda pra mim Deu merda pra você Deu merda pra todo mundo Espero que vocês tenham gostado do vídeo E se você gostou do vídeo Clique em gostei aqui embaixo Daquela mãozinha assim Se inscreva no canal Deixe seu comentário com sugestões Curta a página do Deu Merda no Facebook Curte a página do UFC Deu Merda também lá no Facebook E um beijo e abraço Deu merda pra mim Deu merda pra você Deu merda pra todo mundo Até a próxima Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri